Eu aposto que você quer ser aprovado de primeira no concurso da SpaceX, não é verdade? Acertei? Com certeza, né cara? Acertei porque, afinal de contas, eu já fui. Como você é um candidato, um concurseiro, já fiquei sentadinho lá na minha cadeira, lá na minha mesa de estudos, sonhando com o dia em que eu ia ver o meu nome na lista de aprovados. E se Deus quiser, isso vai acontecer com você. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você três dicas importantíssimas pra você aumentar as suas chances de ser aprovado de primeira. Vamos lá? E antes de te dar essas três dicas, eu quero dar aqui dois avisos, aliás, dois alertas muito importantes pra você. O primeiro deles é o seguinte, cara, você não deve estudar pra concurso pra ser aprovado. Você deve estudar até ser aprovado, entendeu? Não, deixa eu explicar melhor pra você. Muito aluno, ele estuda pra uma prova de concurso com a intenção de ser aprovado. E isso não é certo. Sabe de onde é que vem essa forma de pensar? Vem do colégio, porque no colégio a gente estuda, né? A gente finja que estuda ao longo do ano. E aí a gente vai, fica de recuperação e tal. E aí no final do ano a gente decide estudar por uma ou duas semanas só pra passar naquela prova no final do ano. Só pra gente se livrar e ir de férias, né? E depois passar pro próximo ano. Não é assim que funciona? Pra maioria das pessoas é assim que funciona. Pra concurso público não é dessa forma. Você não deve estudar para ser aprovado. Sabe por quê? Porque pode ser que você coloque na sua cabeça. Ah, eu tenho que ser aprovado de primeira. E aí pode ser que você não seja aprovado de primeira. E aí, muito provavelmente, você vai ficar cabisbaixo. Você vai ficar triste. Você vai ficar ali deprimido. Porque você não conseguiu ser aprovado de primeira. E isso pode gerar uma frustração e fazer com que você desista dos estudos. Então, não estude para ser aprovado. Estude até ser aprovado. Ou seja, se você não for aprovado de primeira, você vai ter, né? Dependendo da sua idade, logicamente, né? Falando de concursos militares. Mas você vai ter outras oportunidades, outros anos para estudar e passar. Então, estudou, não conseguiu passar, o que é que você faz? Continua estudando para o próximo ano. É isso que a maioria dos candidatos, a maioria dos alunos que são aprovados fazem. Tá bom? Então, primeiro alerta é esse. Não estude para ser aprovado. Estude até conseguir a sua aprovação. Segundo alerta é o seguinte. Cara, se você está aqui e não está inscrito no nosso canal, se você não está, já destruiu o like aqui, cara. Pô, você está vacilando com a gente, faz se não. Todo santo dia tem vários bizus aqui, tem vídeos. Não só aqui, mas nas nossas outras redes sociais para você que quer se tornar um militar de carreira. Então, não vacina se não, cara. Já se inscreve aqui no canal, certo? Para que você não perca nenhuma novidade, nenhum vídeo, nenhum bizu que a gente traz. Nossos eventos também são bem legais e a gente traz muita informação para você, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as três dicas fundamentais para você ser aprovado de primeira em um concurso militar? Anota aí. A primeira delas é, estude com a maior antecedência possível. Ou seja, comece a estudar com a maior antecedência possível. Se você está entrando no seu ensino médio, se você está no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, cara, essa é a melhor época de você começar a estudar. A primeira coisa que você tem que fazer é se tornar um bom aluno no colégio. Tirar boas notas, prestar atenção no professor, né? Ficar lá na frente, né? Não seja aquele cara como eu era, por exemplo, que ficava lá no fundão, só zoando. Não, fica na frente, presta atenção, tira suas dúvidas, porque quando você está estudando para o colégio ou no colégio, você já está adiantando a sua vida, porque você já vai estar ali tendo acesso a conhecimento, aprendendo coisas que vão ser importantes no seu concurso. Então, primeira dica, comece a estudar com a maior antecedência possível. Se está ainda no colégio, ótimo. Dedique-se no colégio e já no primeiro ano, você já pode começar a estudar de forma focada para o concurso da SPSEX. No Elite 1000, por exemplo, a gente tem o Carreira Militar 1, que é um curso focado para aquele aluno que está ingressando no primeiro ano do ensino médio. A gente tem o Carreira Militar 2 também, que é para o cara que está vindo do Carreira Militar 1. E aí, já fazendo isso, começando a estudar no começo do ensino médio, você vai começar já no terceiro ano do ensino médio com uma boa bagagem, com uma boa carga, já em condições de ser aprovada. Agora, Thiago, eu já estou no terceiro ano, então eu já terminei os estudos, já terminei o ensino médio, o que é que eu faço? Perdi o tempo? Não. Ah, eu, por exemplo, só comecei a estudar com o concurso da SPSEX depois que eu tinha me formado, mas sempre comece com a maior antecedência possível. Não espere o edital sair, não fique esperando virar o ano, não fique esperando o carnaval passar, não. Comece com a maior antecedência possível. Quanto mais tempo você tiver para se dedicar aos estudos, mais você vai poder errar, mais você vai aprender, mais você vai poder exercitar. Mas você vai poder realmente formar a sua base para chegar em condições de ser aprovado de primeira na prova, tá bom? Então, primeira dica é essa, comece com a maior antecedência possível. A segunda dica para você é a seguinte, foque muito nas quatro grandes matérias do concurso da SPSEX. Quais são essas? São as matérias que têm peso diferente, que são português e matemática, que têm peso 2, inglês e física, que têm peso 1,5. Eu não estou dizendo para você que você deve destrezar as outras matérias, não. Porém, nessas quatro matérias, nessas quatro grandes matérias, você tem que dar um foco muito grande. Porque se você consegue bem em português e matemática, inglês e física, a sua nota já vai lá para cima. Então, principalmente em português e matemática, que têm peso 2, é muito importante você ir muito bem na prova. Então, foque, né, se, por exemplo, você tiver a oportunidade de fazer uma matéria isolada, de, porra, de fazer um curso específico ali para sanar alguma dificuldade que você tem, né? No Elite 1000, a gente tem, nos nossos cursos, logicamente, tudo do zero para você progredir, chegar no nível da prova. Na matemática, a gente tem monitoria para te ajudar a melhorar na matemática. Então, tudo isso, né, são ferramentas que a gente te dá para que você possa focar aqui muito nessas quatro matérias, que são muito importantes. Então, segunda dica é, foque muito nessas quatro matérias para você conseguir ter um bom desempenho nelas quatro, porque isso com certeza vai alavancar a tua nota e isso com certeza vai fazer com que você possa despontar ali dos outros concorrentes, né? Afinal de contas, cara, muitas vezes você vai fazer a prova na primeira oportunidade, aí você não estudou de maneira correta, ou então você, porra, não se dedicou como você deveria, então eu já estou te dando o visor aqui, as quatro matérias mais importantes do concurso da SpaceX para você focar ao máximo as suas energias, tá bom? E a terceira dica para você é a seguinte, organização poupa tempo. Muitas vezes o cara não consegue ser aprovado de primeira no concurso da SpaceX porque ele não conseguiu estudar de forma eficiente no primeiro ano, porque ele não tinha um bom material, ele não tinha uma organização, ele não tinha um cronograma, ele não tinha um acompanhamento. Então, cara, é importante que você, primeiro, consiga se organizar, se organizar bem o seu dia e, se possível, se dedicar totalmente aos estudos. Eu sei que muitas vezes você tem que trabalhar, você tem que fazer outras coisas, mas, cara, se você quer ser aprovado de primeira, se você se dedicar integralmente para o concurso, com certeza isso vai aumentar as suas chances. Mas, nada adianta você ter o dia todo para estudar e você não ter uma organização, não é verdade? Então, por isso que a gente tem no Elite 1000 as nossas mentorias, que é para te ajudar semanalmente, para tirar suas dúvidas, para falar sobre temas relacionados ao concurso, como, por exemplo, a organização, como melhorar o seu desempenho nos estudos, como diminuir a sua ansiedade, porque isso vai te ajudar nesse processo, para que você não precise passar 2, 3, 4 anos aprendendo coisas que, de repente, você poderia ter aprendido em uma reunião, em uma masterclass, você poderia ter entendido de uma forma muito mais simples lá atrás, tá bom? Então, são 3 dicas muito importantes para você que quer ser aprovado de primeira no concurso com esses PSEX, com o mestre e com a maior antecedência possível, foco nas 4 matérias importantíssimas, tá? Que tem o peso diferente e a terceira é se organize bem e, se possível, né? Uma dica bônus aí, se possível, estude focado, estude unicamente, né? Tenha como sua única atribuição aí o estudo para o concurso, porque é realmente bem difícil você conseguir conciliar ali no trabalho, uma faculdade, com o estudo PSEX e, de repente, conseguir ser aprovado de primeira, tá bom? Então, essas 3 dicas aí, espero que te ajudem a obter a sua aprovação de primeiro no concurso das PSEX e fala para mim aqui nos comentários, você tem alguma outra dica para dar, algo que você faz aí nos seus estudos, algo que você, de repente, viu que melhorou aí o seu desempenho nos estudos, compartilha aqui com a gente para que outras pessoas possam ver, porque quando a gente ajuda outras pessoas, com certeza a gente também está se ajudando. Não pense em concorrência, ah, eu vou falar aqui alguma coisa para ajudar meu concorrente, não, o seu concorrente é você mesmo, seu único concorrente é você mesmo, você só precisa de lombarga, tá bom? Então, coloca aqui nos comentários, vão ajudar outras pessoas e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado também, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Fé na missão, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.